Atenção, vídeos do quadro como foi feito, vídeos de software estão em desenvolvimento, ok? Como são vídeos mais difíceis, demora um pouquinho, mas em breve vai estar disponível. Bora para o vídeo. Só na ATM Games você paga pouco para se divertir muito. Adquira já o seu Game Pass para jogar no seu Xbox, na Cloud ou no PC como eu. Na ATM você encontra jogos baratos com código de 25 dígitos para você ter aí na sua conta. O melhor é que você pode pagar no Pix ou no cartão de crédito em até 3x sem juros. Participe do meu grupo que está aí na descrição para a gente trocar ideia e para você saber das novidades. O brasileiro tem uma mania bem besta de desvalorizar aquilo que ele não gosta para valorizar aquilo que ele tem, aquilo que ele curte. Sendo que podemos curtir aquilo que gostamos e respeitar o contrário, né? O objetivo desse vídeo não é diminuir os consoles ou fazer você mudar de gosto ou alguma opinião. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre essa questão de jogar no PC e suas vantagens, mas o vídeo estava bem completo. E desde já vamos deixar de lado essa questão de gráficos, ok? Eu quero focar em outras coisas, outras vantagens. Também quero deixar bem claro que você joga aonde você quiser. O gosto é seu. Você não é obrigado a concordar com nada que eu disser. Mas, por que a plataforma PC tem crescido tanto? Quais são as vantagens que chamam tanto a atenção? O que faz as pessoas que experimentam o PC não querer mais sair? Peço humildemente que veja esse vídeo até o fim. E no final, você deixa sua opinião e tira suas conclusões. Vamos começar eliminando algumas falácias. Inclusive, eu já falei que tem muita gente que fala que para jogar em um PC tem que ter uma máquina de 15 mil, 20 mil reais. Isso não é verdade. Existem pessoas que são entusiastas, que investem muito dinheiro no seu PC. Mas, com um pouco mais do que você compra um console, você consegue montar um baita PC. Outra falácia é que, ah, no PC tem que ficar configurando gráficos. Papo furado. Isso não é uma regra. Porque a maioria dos jogos, a partir do momento que você instala e você abre pela primeira vez, ele já identifica o seu hardware e já fica ali tudo padronizado. Se você tiver placas de vídeo mais modernas, aí sim que você não tem que se preocupar com nada. Ter a oportunidade de configurar os visuais te dá mais liberdade sobre o seu jogo, o desempenho do mesmo. E você só faz isso uma vez. Beleza? Outra falácia é que jogos de PC são todos mal otimizados. Isso não é verdade. Você tem sim um ou outro ali que vem mal otimizado, mas depois eles vão lá e corrigem. Seja empresa ou modders. Agora vamos ver as vantagens. Principalmente, o que me fez ficar no PC tanto tempo? Bom, primeiro que o PC não se resume a mouse e teclado em termos de gameplay. Você pode usar o controle do PS3, do PS4 e do PS5, ou até mesmo do Xbox ou qualquer outro piratinha. Você pode utilizar um volante para de repente jogar um jogo de simulação, um controle com fio ou sem fio. Você não está preso a apenas um tipo de controle. No PC, você não paga para jogar online. E se tratando de jogos, você tem o melhor. Tanto do Xbox e do Playstation. Porque você tem o Game Pass, você tem os jogos da Sony. E ainda falando em jogos, você tem preços mais baratos. Porque você tem a Steam, a Epic, a GOG e dezenas de lojas de keys que fazem promoções. Então você acaba sempre achando jogos com preços melhores. Jogos de PC não se resume a CS e LOL. Falar isso é uma baita bobagem. A biblioteca do PC é três vezes maior do que a de qualquer console atual. Porque além de ter os jogos de várias gerações de consoles, você tem acesso a todos os indies, inclusive indies que não lançam em console. E você ainda tem acesso a poderosos emuladores. Por exemplo, você consegue ter até mesmo o melhor do Nintendo Switch. A quantidade de jogos que você não consegue jogar no PC, hoje em dia, é bem pouca. Sem falar que a maioria dos jogos no PC, você joga a 60 FPS. No PC, você tem liberdade de manutenção. É mais fácil você fazer uma limpeza na sua máquina, montar e desmontar, sem que isso aqui aconteça. No PC, você mesmo pode meter a mão na massa sem correr o risco de estragar ou entregar na mão de algum técnico ruim por aí. Ah, eu não sei mexer no hardware do PC. Cara, se você tem um PC há muito tempo e se você não for preguiçoso, com dois meses você aprende muita coisa ali sobre o PC. O custo de manutenção de um console é caro. Tem gente que cobra 300 reais para fazer a limpeza de um console. Outro ponto é que o hardware do PC é praticamente ilimitado. Você acha uma peça em promoção, você compra e você já melhora o PC. Você quer trocar placa de vídeo, você vende a sua antiga e já inteira ali uma próxima bem mais potente. Consoles quando lança, geralmente já lança com hardware ultrapassado e fica defasado bem rápido. Basta ver aí pessoas falando já de um console versão Pro. No PC, você tem a liberdade de armazenamento. Você pode colocar qualquer SSD, de quantos teras você quiser, que você achar barato por aí. E não se preocupar mais com o espaço. No console, você tem que desmontar o aparelho todo, trocar, fazer outros procedimentos como atualização ou comprar uma edição especial de um console com armazenamento muito maior. Outro ponto são os mods. Os melhores mods estão no PC. Mods que mudam todo o jogo, seja para um tom mais cômico ou que adicione novos conteúdos, chegam primeiro no PC. E muitos são exclusivos do PC. No console, se você não tem Game Pass, você pode gastar mais de R$ 2.000 por ano com jogos. Como eu disse no começo, você ainda gasta para jogar online. Se o teu controle quebrar, você tem que comprar outro igual que seja compatível. Se você mandar limpar o console, você vai gastar R$ 300 fácil. Qualquer manutenção é o olho da cara. Como eu disse no começo, esse não é um vídeo para fazer você abandonar o seu console, nem para diminuir o console. Eu apenas resolvi fazer esse vídeo porque achei interessante. Eu tomei essa decisão de estar no PC porque ele me trouxe muitos benefícios. Sabe, existem pessoas que jogam no PC que são chatas com gráficos, mas a maioria só quer jogar. Não entende? Sem falar outras vantagens do PC, como voltando para a questão dos jogos. Às vezes tem gente que não tem condição de comprar um jogo, mas ele não é impedido de jogar aquele jogo. Sem falar jogos gratuitos que acaba recebendo de lojas como Epic. É claro que o PC tem a desvantagem ali da flexibilidade de levar para qualquer lugar e tudo mais. Mas se você estiver num ambiente, assim, num seu quarto, em alguma coisa, você pode ter ali a sua máquina só para você estar jogando. Mas e você? Onde você joga e por que você preferiu a plataforma que você tem jogado ultimamente?